Vamos começar a festa, agora aqui no palco principal, Festival de Inverno, Prefeitura Municipal de Orobó. A gente vai trazer a banda boa toda, para a gente fechar com chave de ouro o último dia do Festival de Inverno da cidade de Orobó. Banda boa toda! Quem quer votar, nós jogamos a mãozinha para cima e façamos a mãozinha positiva! Que maravilha! Alô, Piu Piu! Prevações! Essa é a estourada! Meu prefeito, Xavarral, muito obrigado pelo convite! Alô, meu parceiro Piu Piu! E a gente começa mais ou menos assim! Oi, amor! Vamos curtir a senhora! Se hoje não passa! Eu fico louca, me pergunto tanto Quero saber o que você tá falando Só feche os olhos, que eu vou te guiando Você vai ver no que eu estava pensando O que tá falando, pra onde vamos Eu reparei como você tá me olhando Chegou a hora, é agora, já pode olhar Só diga se gostou, não vou ver no que vai dar Nunca fiz isso por ninguém Vamos sentir a energia positiva Joga bem baixinho, minha banda Bora cantar assim, vai! Que lindo Sou, sou, sou É pra arrepiar o coração, irmão! Sou, sou, conhecida e bronda Já me apresenta Esse lindão vermelho O teto com o espelho Nem sei por que falar Só quero te amar Vou acordar Se hoje não passa, não fica sem graça Você não sabe a surpresa que te aguarda Eu fico louca, me perguntando Rico Mel, o que você tá aprontando? Vou explicar Só feche os olhos, que eu vou te guiando Você vai ver no que eu estava pensando O que tá falando, pra onde vamos Eu reparei como você tá me olhando Chegou a hora, é agora, já pode olhar Só diga se gostou Nunca fiz isso por ninguém, por ninguém Mais uma vez Solta a voz aí Que lindo Nem sei o que falar, só quero te amar Que lindo Quem tá feliz Obrigada, gente Rapaz Rapaz, o que é que é isso, Fernandinha? Demais, Rico, lindo demais Ui, eu tô arrepiado até agora Que recepção maravilhosa essa galera, viu? Boa Jardim Notícia.com Meu prefeito, Chaparral, muito obrigado Piu 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 Piu, meu parceiro Sempre tá juntinho com boa toda Nós vamos curtir A galera quer curtir Vamos embora, curtir o sucesso do nosso DVD Vamos embora, Marzinho Vamos de sucesso, Rico, meu Vamos de sucesso, Rico, meu Vamos de sucesso, Rico, meu Essa tá no nosso DVD, hein Se sou a sua escolhida Porque nunca me apresentou Por que será? Por que será? Por que será? Por que será? Por seus amigos Por suas amigas Por sua família Ah, ah, ah Parece que tem medo De quê? Porque tem outro amor O que aconteceu? Já te falei É coral E só tô com você, amor Só tô com você, amor Só com vamos nos precipitar Agora Ah Debo rasa Um abraço pra galera Debo rasa aí, meu Joga bem baixinho, birrou Vocês Mas vezes duvidam De quem? De quem? Parece que a outra Em teus pensamentos Fui magoada E agora tenho medo Não me faça sofrer Não me faça sofrer Sofrer, sofrer Em nome da produtora mais estourada de Pernambuco Boa toda Isso é minha produção Segura, irmã Apaixonando os corações Se sou a sua escolhida Por que nunca me apresentou? Por que, Rico Mel? Seus amigos, pessoas amigas, pra sua família Ah, parece que tem medo Por que tem outro amor? Será? Já te falei que é sim a vida Será? Ouça o seu som? Eu só tô com você Só não vamos nos precipitar Agora Onde já chega a hora As vezes duvido Dos teus sentimentos Esse que é louca Em teus pensamentos Fui mal do nada E agora tenho medo Não me faça sofrer Não me faça sofrer Sofrer Às vezes duvido Dos teus sentimentos Parece que a outra Um show de emoção Em teus pensamentos Fui mal do nada E agora tenho medo Não me faça sofrer Não me faça sofrer 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 Focando os corações Não tece o pés E quem gostou não grita Fernandinha, posso fazer agora? Pode sim Rapaz, eu vou tirar até o óculos Pra ver essas meninas lindas Rapaz, que maravilha, viu? Que bom que tá só começando nosso show A nossa primeira vez Eu estava com ela hoje Eu estava com ela no parque Mas a gente estava namorando há um tempão Então eu pensei Era de botar aquela parte da mão em prática Aí eu coloquei aquela música romântica Pra dar aquele clima Cê sabe como é que era Então eu agarrei daquele beijo Os filhos começaram a ficar embaçados Mas de repente elas dizem Para, para Vamos cantar assim, ó Não faz assim, não me toca assim Pois a carne é fraca Sei que namoramos Não tem mais amor Espera Tem mais amor no meu pescoço Sabe que desse jeito Vamos pegar fogo aqui no carro Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu pensaves Às vezes a vontade é te avançar Prazer e saciar Não sei como estou aguentando Tu acha mesmo que é minha vontade De dizer não só por pura vaidade Chegou a hora Não faz, não faz Uma hora de hora, avó Coloca a passinha, uma matéria Coloca a voz, vai É a nossa primeira vez Tem que ser áudio Tem que ser algo especial Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah É a nossa primeira vez Vai ser no carro Não pode ser em qualquer skin Em qualquer beco Tem que ser algo especial Yeah Fora do normal Yeah Algo sem igual Yeah, yeah, yeah E eu da prefeitura de Nova Meu prefeito, o chaparral Para esse soro, meu irmão Você é o que, Fernandinho? Boa toda Agora comigo e as mulheres, viu? Não satisfeito, eu vou tentar outra vez Tem que haver um jeito pra ter elas de vez Eu tenho tempo, mas Eu tenho um abraço por trás Que ela ficou Mulherada Então fiz assim, ó Então botei a mão Ela disse, vocês são assanhadas, né? Ela dispara, meu amor, para Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu penses Sabes Às vezes a vontade de avançar Pra se ensaciar Não sei como estou aguentando Tu acha mesmo que é minha vontade De dizer não só por pura vaidade Eu só quero fazer tudo certo Dá o passo a passo O risco que vai ter que esperar Yeah, yeah, yeah A nossa primeira vez Vai ser no carro Não pode ser em qualquer esquina Em qualquer tempo Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Yeah, yeah, yeah A nossa primeira vez Vai ser no carro Não pode ser em qualquer esquina Em qualquer tempo Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual É, yeah, yeah A nossa primeira vez Vai ser no carro Não pode ser em qualquer esquina Em qualquer tempo Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Yeah, yeah, yeah A nossa primeira vez Vai ser no carro Não pode ser em qualquer esquina Em qualquer tempo Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Cadê o gritinho das solteiras? É hoje! Um abraço especial, Manezinho de Bom Jardim, viu? É o cara, viu? Rico! Oi! Olha, tem um rapaz ali com muito carinho Segura aí, viu? Perguntou se eu tava grávida Gente, já tô de oito meses já, graças a Deus Para o mês de setembro tá nascendo Mês que vem tá nascendo, não é? É isso aí Agora vem só, gente Obrigada pelo carinho, viu? Olha só, o clima tá maravilhoso Recepção, o melhor impossível essa de vocês Agora a gente vai fazer uma música E eu não vou cantar não Eu vou pedir pra vocês cantar juntinho comigo Que essa faz parte da história da nossa vida Tá no DVD E é mais ou menos É Lembrar todos vocês Que o nosso DVD já saiu O nosso querido Piu Piu aí Já trouxe pra galera daqui de Aurobor Em breve a gente tá trazendo muito mais pra vocês aí, viu? O show tá só começando Daqui a pouquinho tem banda sedutora Agora, gente Eu vou pedir a todos vocês Pra cantar juntinho comigo Vou fazer igual no DVD Vou ficar pertinho de vocês, tá bom? Essa é mais ou menos assim, ó Essa eu vou ficar pertinho Se prepara Se o teu pai escova Se o teu pai escova Te quero na minha vida Corri uma família Muito obrigado a cada um de vocês Então é uma loucura Muito menos aventura Quero te ter pra sempre junto a mim Pra apaixonar os corações Já sabe o quanto eu te amo Então por que não larga tudo e vem pra mim? Então Eu te prometo sempre vai ser assim Eu te prometo sempre vai ser assim Agora, essa de vocês Mãozinho pra cima, senhor Lindo Lindo Boa toda Eu sinto que tua mãe já tá ligada Eu sinto que tua mãe já tá ligada Para te sustentar Mas eu não sou cara errado, não Eu tenho como provar Eu trabalho em seguridade Joga baixinho que a galera vai controlar, senhor Sempre Sempre Que lindo, que lindo Ela engravidou de mim E não tô deixado Ela, ela E o filho vou assumir Para as mulheres se apaixonar agora Essa é a minha de paz, viu? Fernandinha Pra tocar os corações Oh, oh, oh Seu quê? Seu quê? Seu quê? Oh, oh, oh Assim, ó Saí pra curtir O que é que é isso, meu irmão? Ela engravidou E agora tá me cobrando Disse que o pai não vai aceitar E vai precisar de mim Não vai ter onde morar E veio bater aqui Eu sempre sonhei com o filho Só que eu não tinha planejado Agora é tarde Pra me dizer Queria assumir Desculpa Mentira, mentira Perdoa O que é que você fez? Nosso filho, nosso bebê Eu tirei Eu não acredito Que você fez Nosso filho, eu tirei Eu não acredito Eu não acredito Rapaz, aquele coral lindo Porque tirou nosso bebê Me perdoe 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 Bota a mãozinha pra cima Tá lindo demais Boa toda E quem gostou Dá um grito 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 Alô meu parceiro Deco A galera quer A galera pediu Vamos dar DVD Pra galera Vamos simbora Simbora Daqui a pouquinho Demais, viu Em breve Nosso pipiu Tá trazendo Caixas e mais caixas De DVD Pra todos vocês Mas agradecer O carinho De cada um de vocês Viu Meu parceiro Querido Meu querido prefeito Chaparral Muito obrigado Cadê os meus meninos Do balé Essa vai pra mulherada Vem Faz parte Da história Boa toda E também Tá no nosso DVD aí É só conferir Viu gente Detona Nozinho Detona Nozinho Detona Nozinho Vocês 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 Se eu fosse um garoto Eu faria diferente Eu não te tratava assim Eu não te magoava assim Não me deixava só aqui Chegaria mais cedo Não de madrugada Não te trairia Não faria nada Que te magoasse assim Eu cuidaria mais de mim Não sairia tanto Só pros meus amigos Que te levaria Pra curtir comigo Eu não te deixava assim Joga pra cima e batera Eu quero ouvir a voz de vocês, viu? Mas você é garoto Para e vence o povo Eu não te tratava assim Eu não te magoava assim Eu não te deixava assim Chorando por causa de mim Boa toda Se eu fosse um garoto Eu faria diferente Eu não te tratava assim Eu não te magoava assim Não me deixava só aqui Chegaria mais cedo Não de madrugada Não te trairia Não faria nada Que te magoasse assim Eu cuidaria mais de mim Não sairia tanto Só pros meus amigos Que te levaria Pra curtir comigo Eu não te deixava assim Mas você é garoto Eu tenho que entender Todo homem leva um tempo Pra poder crescer Para e vence o povo Pense mais em mim Porque se eu fosse um garoto Eu não te tratava assim Eu não te magoava assim Eu não te deixava assim Chorando por causa de mim Eu não te tratava assim Eu não te magoava assim Eu não te deixava assim Chorando por causa de mim Uh, 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 uh Olha só gente, ela não pode vir hoje não, porque ela teve um show muito longe Mas a gente vai representar essa menina que faz parte da nossa produtora Muito bem, a gente vai fazer uma música dela, que com certeza vocês vão cantar do fundo do coração Nossa querida Priscila da Múcia e nós parceiros Bora cantar? Que loucura é essa de dizer que está pra arrepiar tudo? Você sabe, sem você eu não consigo nem respirar Respirar, olha o robô Como pássaro tem asas que não pode nem mais voar E olhar no monte de estonte começa a chorar O meu coração faz ver Vou se esquecer, não sou capaz Mas eu te amo, bebê Não pode ser assim Tenho tantos anos Pra que? Pra gente se divertir Bora, Bruninho, sai do armário, Bruninho Deixe o inverno de vai estar Nosso jardim Olha o museu Salve o nosso amor Diz aí Você pra mim Oi! Coração da solidão é que machuca e dói demais Dói as vezes que deixando você nem olhar para trás É olhar o céu inteiro e o azul já perdeu a cor E o quê? Mas o nosso amor O meu coração faz ver Coração da solidão é que machuca e dói demais Vou se esquecer, não sou capaz Mas eu te amo, bebê Não pode ser assim Diz! Salve, salve, salve Salve o nosso amor E apareça, foi louco Você pra mim Meu amor Meu amor Não me faça chorar Quero tanto ter você pra mim Te amar pra nunca mais ter fim O sonho meu acabou Bora cantar! Mas eu te amo, bebê Não pode ser assim Eu tenho tantos planos Pra gente se dividir Sei que você pode Só basta você querer Diz, Fernandinha Vem cá me beijar, meu amor Vou fazer igual meu parceiro Wallace Amo você Vem cá me beijar, meu amor Amo você Amo você Obrigado, gente! De mais, Zico! É com o Mazinho? Rapaz, sério, Mazinho? Então eu vou apaixonar os corações dessas meninas agora. É? Rapaz, eu não ensaio não, mas eu toco pra essas meninas. Rapaz, vamos fazer agora, vai sair agora, viu? Ajeita meu parceiro Dego. Isso daquele jeito, sabe que eu sou alto pra caramba, né? Não, 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 não. Chegou a hora, viu? De apaixonar os corações. Formigão, é contigo e com essas meninas lindas, maravilhosas. É, Mazinho? Daqui a pouquinho tem a banda sedutora, viu? A sedutora já tá por aí, marcando presença. Daqui a pouquinho eu vou fazer um super show pra todos vocês. Vamos mandar um abraço aí pra Josarte. Grande parceira aí, alô Josarte, aquele abraço, viu? É, eu sou fria. Não, 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 não. Ah, eu sou fria. Oh mozão, cheguei a confusão Já faz tempo que a gente fica Eu sinto falta de você quando não está aqui Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Não tô viajando Tô novo, né? Mas o que custa sonhar, né? Se o tempo não parar de passar E nunca vai parar O meu pisca de olhos está passando mais de um mês A gente fica velho que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Vem aqui e ora o pó pra você cantar Bora cantar o violão doce, ó Oh mozão E nem você de mim Vamos até o fim Oh mozão Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuidar de mim Eu não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Dá a mão pra mim Ah, se eu pudesse levar essa mulherada hoje comigo Oh mozão Oh mozão Oh mozão Tem você e tem você Tem que fazer Tô novo, né? Vondade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Não tô viajando, tô novo, mas o que custa sonhar Se o tempo não para de passar E nunca vai parar No pescar de olhos, tá passando mais de um mês A gente fica velho, o que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã, quando eu acordar E quando eu acordar, eu quero ver essas mulheres lindas assim, ó Momozinho, vamos fazer assim Eu arrocho com você Você também pra mim, eu não desisto de você Ai meu Deus, causa boa! Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim, eu não desisto de você Vamos até o fim Bota a mão pra mim Quem gostou, bota a mão pra cima e não gritou! Muito obrigado a cada um de vocês Eu queria repetir o refrão comigo, pode ser? Oi, oi, ok, agora Olha, o clima ficou tão gostoso Eu vou pedir pra vocês cantar E soltar a voz bem alta de comigo, tá bom? Vamos lá? O coral? Momozinho, vamos fazer assim De novo, de novo De novo, de novo Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de mim Eu não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Quero vocês pra ser pra mim Muito obrigado de coração, viu? Mais só! Um repertório Um repertório mais estourado do mundo É comigo, Flamigão? Ah, então tá bom Deixa o violão aqui mesmo comigo Agora eu quero saber o seguinte Tem alguma mulher aqui em Ourobó Que deixa aquele beijo bem gostoso? Tem? Aquele que a gente não esquece nunca mais Alô? PP Produções Tomás Brito CJ Pneus Aquele abraço Mandar um abração pro meu prefeito Aquele abração no coração, viu? Agora vamos lá As mulheres em Ourobó Que beijam gostoso Vamos cantar Como esquecer o beijo Não sei se era pra mim E ficou um pedaço E hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo Trazendo o seu corpo Trazendo o seu corpo só pra mim E como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Deve ser vez Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo A guitarra mais apaixonada Vem, vem, vem Vem, vem Isso é boa, tu não vive o Ourobólima Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Pra me entregar Vocês tomam ou não? Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Aquele seu jeitinho carinhoso Por isso eu quero a sua mão em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinho Como eu quero O cheiro de amor que vem chegar Trazendo Prepara o coração Que agora a gente vai fazer assim Presta atenção aí Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Faz o que? Faz o que? Pense em mim Não, não liga pra mim Não liga pra mim Não liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Pense em mim Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo Eu quero fazer você feliz Eu quero fazer você feliz Vamos, vamos, vamos Não liga pra mim Não, não liga pra mim Não chore por ele Pense em mim Não, não liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim, não chore por mim Não liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, só vocês! Se quiser chorar por mim, pode, viu? Não chore por ele Que maravilha, que maravilha! Vamos embora! Apaixonar os corações? Assim, ó! Hoje eu acordei e veio a falta de você O repertório mais estourado do Brasil Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Eu quero uma menina pra rochar comigo assim agora! Foi bonito, foi, 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 foi verdadeiro Sei que fui capaz, fiz até demais Te quis, do teu jeito Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo E doei, te mostrei, fui eu Chorei, chorei, hoje eu acordei e venho Saudade de você, lembrei que me acordava de manhã, só prazer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Hoje eu acordei e tenho a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã, só prazer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero, sei que fui capaz, fiz até demais Segui do teu jeito Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei e venho a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã, só prazer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Hoje eu acordei e venho a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã, só prazer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Hoje eu acordei e venho a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã, só prazer Hoje eu acordei e venho a falta de você Saudade de você, saudade de você Rico, já acordei com a saudade de você Virada C10 Não fofinha o C10 Flex gravações Germano C3 Quem gostou, não gritam, vá Show! Meu nome é Samba Tomás Grito CJ Pneus Aquele abraço E Samuel, meu parceiro do Bom Jardim, né? Samuel Alex, aquele abraço do coração, viu? Amigão, vai apaixonar ainda com aquela Vamos, Rico! Olha só, o filme tá na tela pra vocês, viu? Igual no DVD, né, Fulmigão? Vou dar um abração pro meu prefeito Chaparral Aquele abraço do coração, viu? Não? Normal é, Fulmigão? Ui! É, vazio Daqui a pouquinho tem a banda sedutora, viu? Lembrando a cada um de vocês A banda sedutora tá gravando seu DVD dia 6 de setembro Lá no Clube Português em Recife Quem puder ir, vai lá conferir, viu? Vai ser bacana Agora vai! Bora apaixonar os corações? Então vamos embora Vamos, gente Minha diretora de cultura Jaldilene Barbosa O diretor de transporte Josivan Duarte Aquele abraço do coração, muito obrigado, viu? Olha, gente Vou fazer uma música especial Que tá no nosso DVD E eu vou cantar especial A todas as mulheres Eternamente apaixonadas Daqui de Oroboa, viu? Pra tocar os corações Vamos se apaixonar Desde o início Você esteve tão presente E eu Tá no DVD, é sucesso Estou do outro lado As coisas mudam com o tempo Mais alto, mais alto Diz assim, ó Agora você diz Bem alto, bem alto Vai, vai, você tá gravando Pirata CD Já está tão perto O fim Do nosso amor Deixa na boca Vem agarradinho assim, ó E diz Diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder Escuta, mas eu não entendo A gente se perdeu no tempo E eu fiquei confundido Confesso que às vezes Nesta gente é um recomeço Melhor e bem diferente Mas Mas tem que partir de Que cola maravilhoso Fazer por merecer Por que não se consertar Porque não se conserta O nosso amor Nosso amor Nosso amor Nosso amor 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 Diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama reacender Eu não aceito Não posso aceitar Não é nosso fim Está escrito nas estrelas Você nasceu pra mim Depende de nós Tudo mudar Eu quero dizer que você tá bem Não se aproxima, senhor Diz o que é preciso É estourado, é estourado, meu irmão Pra não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder Pra não te perder Muito obrigado, viu, pelo carinho de cada um de vocês E essa música tá no nosso DVD Já tá tocando bastante A galera, todo mundo cantando Muito obrigado a cada um de vocês De coração, viu Vamos embora fazer mais um do DVD Que é mais ou menos assim, ó Eu odeio quando você sai batendo a porta sem me escutar Mas adoro quando você sai batendo a porta sem me escutar Mas adoro quando sempre se arrepende Volte e pede pra ficar Vem! 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 Show! Show! Embalos.com Uma versão. Uma versão especial pra embalos.com Isso ai Fernandinho manda um abraço especial o parceiro Samuel Alex, lá de Bom Jardim Marcando presença aqui no seu DVD Agora gente, o show tá maravilhoso wir� super feliz E eu vou ficar mais ainda se vocês cantarem essa música com a gente Essa música, a gente gravou faz um tempão E eu acredito que seja o maior sucesso aqui ainda, tá bom? Vamos nessa? Bruninho! Essa é mais ou menos assim, ó Bora cantar, galera, de Alobó, formiga! Estou sozinho Sem você do meu lado ele não é sino Sem beijar seus lábios é um desatino Eu estou sendo sincero Vamo apaixonar! E sou apaixonado Show! A soma de três corações todos são encantados Um não sabe o que os outros pensam vivendo a fingir Às vezes me pergunto por quê Quando você volta e se sabe Pra arrepiar os corações! Eu vou cair Que coral lindo, maravilhoso! Eu fecho os olhos, vejo sua boca Eu vou cair em seus braços, vejo pra não ir Coração partido Te amo Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios Com o amor Com o amor Com o amor Com o amor Com a presença aí, viu? Vou relembrar os corações Essa é pra recordar, é Você já teve várias namoradas E a todas elas você prometeu o mesmo Não é porque sou nova Você pensa que vai virar o CD Vou ouvir o CD Só pense que sou louca pra se dar a minha vida Eu não posso largar tudo isso e me deixar o que farei Toda minha família vai virar as coisas Não vou ter ninguém Eu não posso largar tudo isso e me deixar o que farei Toda minha família vai virar as coisas Não vou ter ninguém Te amo tanto, amor Eu só quero que tu compreenda que eu Busco uma mulher pra me fazer feliz Que me faça um bem diferente de tudo que eu senti Eu sinto que você é quem eu esperei E eu me guardei Mas não é assim que eu tenho que pensar Sinto muito feliz e ser feliz Eu não posso largar tudo isso e me deixar o que farei Toda minha família vai virar as coisas Não vou ter ninguém Pensa no cara rochê desse, meu baixista Eu não posso largar tudo isso e me deixar o que farei Toda minha família vai virar as coisas Não vou ter ninguém Eu não posso largar tudo isso e me deixar o que farei A partir da minha vida Depois do te amar Vou te fazer minha menina O maior sonho que eu tenho é poder morar contigo Mas o seu pai bota defeito sem pretextos Fica aguardando o banco Só não quero ir dormir mais uma noite Imaginando sua presença só dentro do coração Não me importa valentia Para pedir a sua mão Em casamento isso tudo terá Cada vez que te procuro e não te vejo Fico em um navio e tô preso com a solidão Vou provar que eu Que tu ama e não somos tudo Eu só quero você a que não sou Enfrento os teus pais Faço o que for preciso E vem ficar comigo Eu enfrento os teus pais Esqueça do mundo e vem ficar comigo Esqueça do mundo e vem ficar comigo Esqueça do mundo e vem ficar comigo Mas eu acho que eu vou ficar por aqui Para ver o show da série do Toro Com essas meninas aqui de Aurobol O negócio vai ficar bom PP Produções Aquele abraço Viu? Vem ó Diretora de Cultura Jaldilene Barbosa Aquele abraço Nosso diretor de esporte Josivan Duarte Meu parceiro Tomaz CJ Pneus Fofia o CD Inspirado a CD Tá gravando tudo Viu? Depois a galera vai lá E baixa E o nosso PP Produções Tá trazendo um DVD aí Pra galera Viu? Não é isso parceiro? É a Formigão Meu maestro Mazinho Você quer tirar onda, né? Então daqui a pouquinho Eu tenho um super show aí Viu galera? E dia 6 de setembro Você tá lá na gravação Do DVD deles aí Delas, né? Da banda sedutora Meu parceiro Josarte Aquele abraço do coração Viu? Bruninho? É? Orobó TV Sempre com você Cadê? Ô Jader Essa você Você vai ter que vir dançar Aqui com as meninas Viu? Meninho Tá tudo preparado Pra começar? A galera de Orobó Já beijou muito na boca Vai beijar daqui a pouquinho Com o show da sedutora Mas agora A gente vai fazer um negócio Que vocês vão gostar agora Viu? Cadê o gritinho das novinhas Funcionou agora? Então Comigo Vocês vão subir E descer Tá bom? Mazinho 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 É mais um movimento Que as novinhas Vai Que quando elas começam Elas não querem mais Vai 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 mexendo a botinha Mexendo pra lá e pra cá Essa dança é muito louca Elas não querem mais parar Eu vou te convidar Para dançar o som Sobe e desce novinha Viu? Viu? Subidinha Sobe Sobe Decide Subidinha Sobe 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 Desce Mazinho Direto Direto das Arábias Sem boa toda RME Produções Olha Olha que é mais um movimento Que as novinhas Vão dançar Que quando elas começam Elas não querem mais parar Olha o balé Bora Patrícia Vai mexendo a botinha Mexendo pra lá e pra cá Essa dança é muito louca Elas não querem mais parar Eu vou te convidar Para praticar o sobe Desce novinha Viu? E decidinha Aí 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 Subidinha Sobe Sobe Desce Dinha Desce Olha que Subidinha Sobe 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 Desce Dinha Desce 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 Subidinha Sobe 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 Desce Dinha Desce Mazinho Vai voltar o frumigão É RME Produções Alô PP Produções É mais um movimento Que as alvinhas vão dançar Porque quando elas começam Elas não querem mais parar Vai Vai mexendo na bundinha Mexendo pra lá e pra cá Essa dança é muito louca Elas não querem mais parar Eu vou te convidar Para dançar o sobe Desce comigo Subidinha Solo 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 Subidinha Solo Subidinha Descidinha Desce Desce Subidinha Desce Desce Se as mulheres gritarem agora, eu vou tirar, viu? Que gostou de um grito! Ui! O negócio tá bom. Mazinho, agora eu quero ver. Cadê o gritinho das solteiras? Agora, se a mulherada gritar, eu tiro, tá bom? Vamos lá, Mazinho! Arrocha o fomegão, vamos embora! Prepara! Agora, mulher! E se pedir, eu vou tirar. E se gritar, eu vou tirar. Eu vou tirar. Grita, grita, grita! Grita! Epa, maninha! Danada! Mocinho! Arrocha que eu tô em aerobã, é muita pressão, irmão! Bora! DJ, aumente só e bota pra tocar. Na desce, o tá no baixo, tá botando pra gerar. DJ, aumente só e bota pra descer. Voltou com o bebê e ele bota pra mexer, vai! Tá perdendo a linha, tá muito assanhada, com o dedinho na boca, ela tá virada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá virada. Patinha assanhada, cê tá querendo. Eu quero mexer, eu quero mexer. Patinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer. Patinha assanhada, cê tá querendo o quê? Você tá perdendo a linha Tá muito assanhada Com um dentinho na boca Ela tá pirada Descendo na balada Com um dentinho na boca Ela tá pirada Cacinha assanhada Você tá querendo ver Eu quero descer Cacinha Eu quero descer Cacinha assanhada Você tá querendo ver Eu quero descer Cacinha assanhada Você tá querendo ver Vazinho, é contigo, meu maestro! É, 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 é... Pmedinho pra parar Rapaz, a galera tá ensaiada comigo, viu Fernandinho Oi, Rigo Mel Vem aqui, vem aqui, deve ser desse Prepara a foto aqui Esse show, rapaz, esse vai ficar pra história da boa toda, viu Faz sim, viu Sem dúvidas, eu queria agradecer e dar um beijo no coração De cada um aqui de vocês Por essa festa linda e maravilhosa Uma briga não teve, graças a Deus Graças a Deus, a galera animada, agitada Todo mundo cantando Nenhuma briga, todo mundo brincando na paz Esse show realmente vai ficar pra história Sandrinha Pimenta, tô lhe vendo, viu Bom Jardim Sedutora já tá chegando também Bom Jardim.com, aí só um abração pra você também Dá com a sedutora aí, viu Olha só, vasinho segura Vamos preparar aqui, ó, foto Gente, olha só, quem quiser curtir No Facebook, tá lá Rico Mel, as meninas podem adicionar lá A rapaziada também quiser curtir Meu trabalho, vai lá, Rico Mel no Facebook E a Fernandinha? Fernanda Vasconcelos Pode acessar lá E só pra... O Facebook a gente adiciona Olha só, só pra ficar na memória da galera Quando chegar em casa hoje Eu vou postar essa foto Eu vou pedir o seguinte Eu vou contar de 1 até 3, tá bom E no 3, todo mundo aqui Levanta a mão Porque todo mundo participou do nosso show Dançou e se apaixonou Então no 3, vocês levantam a mão Pra ficar bem bonito Que amanhã a foto tá lá no Facebook, vai Vamos lá, Fernandinha Prepara 1, 2, 3 E se eu não paga, meu irmão Muito obrigado de coração A gente tá ficando por aqui de coração Partindo, viu Obrigado de coração, gente Oi, amor E aí, tudo bem? Tudo bem, sim Tenho uma surpresa pra você Meu prefeito, seu farral O que, amor? Fala logo Tem no braço, viu? Calma, tem uma surpresa Ah, fala logo, amor Você vai conviver em mim? Claro que sim Então te pego as novas Meu prefeito, seu farral Valeu pelo convite aí Se hoje não passa Eita Eu fico louca Me perguntando Quero saber o que você tá prontando Quase que eu choro Eu vou chorar Eu vou te guiando Você vai ver o que eu estava pensando Ele tá falando Pra onde vamos Eu reparei como você já me olhando Chegou a hora É agora Já pode ir Só diga se gostou Não vamos ver Nunca fiz isso Gente, tá chegando o final Quem gosta e curte boa toda Joga a mão em cima e canta assim Com a gente Que coisa linda Nem sei o que falar Muito obrigado O coração, viu, gente Tem coisa o melhor que isso, não, irmão Esse lençol vermelho O teto com o espelho Nem sei o que falar Só quero te amar Meninho bolando Eu vou chorar Bruninho arruda Vazinho nos teclados Meus bateram formiga E ele Eu vou chorar Você não sabe a surpresa Não, não, não Fico louca Me perguntando Quero saber O que você tá prontando Só feche os olhos Eu vou te guiando Você vai ver O que eu estava pensando O que tá falando Pra onde vamos Eu reparei como você já me olhando Chegou a hora É agora Já pode olhar Só diga se gostou Não Nunca fez isso Por ninguém Por ninguém Por ninguém Que lindo Esse lençol vermelho O teto com o espelho Obrigado, meu prefeito Xabarral O que vai amar Quero te amar Que lindo Esse lençol vermelho O teto com o espelho Tem sempre o que falar Quero te amar Quero te amar Obrigado, gente Quem tá feliz Porta a mão pra cima E dá um gritinho E dá um gritinho Show Obrigado, Lová Aê Primeira parte Daqui a pouquinho Banda sedutora Pra fechar com chave de ouro É o festival de inverno Da cidade de Oromão Prefeitura Municipal Prefeito Kleber Chaparral Daqui a pouquinho Vai ser bem rapidinho O pessoal sedutor Já está aqui no palco Vai se preparar Pra daqui a pouquinho Fazer a segunda parte Deste show maravilhoso Festival de inverno Da cidade de Oromão A prefeitura aí Trazendo sempre As melhores atrações Pra você Público maravilhoso Hoje aqui No último dia do festival Deste show maravilhoso